Bom, e hoje essa videoaula aí eu vou fazer ela a pedido de Bruna Freitas Ela me mandou essas três e mais aqui no canto direito E perguntou se era possível fazer essas três e mais no core Na realidade ela não perguntou se era possível fazer no core Ela me perguntou se era possível, se eu sabia algum programa Que dá pra fazer essas artes aí Eu disse a ela que no core é possível fazer sim Eu acho até que foi feito no core, não sei Mas é o seguinte, eu não achei as imagens parecidas com a dela aí de fundo E eu vou trabalhar com essas duas imagens aqui Tranquilo? Então vamos lá A primeira que a gente vai fazer aqui é essa imagem aqui Primeiro vamos dar uma tratada nessa Se você aí Bruna pegar e tiver uma imagem como essa Que nem está desfocada Você vai precisar desfocar ela um pouco E pra isso você clica aí na imagem Vem aqui em efeito Ou melhor, vem aqui em bitmaps E vem aqui em desfocar Você vem em desfocagem gaussiana Você vai jogar aí A porcentagem que você achar necessária aí na sua foto Eu vou trabalhar com um pouco menos de desfoque aqui Isso, acho que Até um pouquinho a mais Beleza, vou dar um ok Como a lateral, o único ruim de desfocar no core É essas laterais aqui que fica também desfocada Não só a imagem Mas pra isso eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo E vou vir aqui na lateral Pressiono a ferramenta Pressiono o shift E clico na imagem Vem aqui em aparar Da mesma forma aí você vai fazer isso de todos os lados Tranquilo? Aí vou aumentar aqui agora Porque eu vou trabalhar com a parte aqui de baixo da nossa imagem Eu vou vir aqui Fazer da mesma forma A parte de cima também Eu vou vir aqui e vou tirar ali um pedaço da imagem Tranquilo, agora eu tenho a imagem aqui Eu vou pegar a ferramenta retângulo novamente E vou traçar um retângulo aqui, ó Sobre a minha imagem Eu vou vir aqui na cor aqui Se você não quer uma cor aí Você não precisa fazer isso se você quiser Eu vou fazer só porque A minha parte de baixo aqui Tá um pouco clara E o branco não vai Sobressair aqui a minha imagem Então eu vou vir aqui no marrom Vou retirar a borda E vou pegar a ferramenta transparência E vou traçar uma transparência aqui Pressionando o control Vou subir mais um pouco Acho que tá bom Isso Tá aí Agora eu vou pegar a ferramenta elipse aqui, ó Vou pressionar o control E arrastar uma elipse aqui Com o control pressionado Vou soltar tudo E vou pintar com o botão direito aí Do seu mouse de branco Porque se você for com o botão esquerdo Você vai preencher o objeto E você vai preencher a borda Pra engrossar aí essa A espessura da borda Você vem aqui, ó Nessa opção aqui A espessura de contorno E vai vir aqui Mais ou menos em 2 2,5 Acho que 2 já tá Bem satisfatório, né? Só aumentar só um pouco aqui Acho que 2 já tá Bem satisfatório Você dá um control C, control V Com o shift pressionado Você vai segurar aqui Nessa aba E com o shift pressionado Você vai levar pra dentro lá Diminuindo a proporção Igual aí Agora você vem aqui E coloca em torno de 0,5 Beleza Eu posso até aumentar aqui Mais um pouquinho Pra... Isso A linha do meio Eu venho aqui na ferramenta Mão livre E com o control pressionado Eu traço aqui Pinto de branco E vou aumentar aqui Na mesma Na mesma espessura Do meu contorno de fora Que foi 2 Então tranquilo E vou colocar aqui É... A data de hoje Dia 7 Do 9 Vou pintar de branco E vou... E vou... Deixa eu... Isso Agora eu vou selecionar os dois de dentro Apertar o control G Com o shift pressionado Eu vou selecionar também o círculo E apertar a tecla C Só pra alinhar aí Beleza Agora aqui embaixo Eu vou escrever tudo com letra maiúscula E vídeo aula A única coisa que eu vou fazer diferente É a escrita lá Que eu vou fazer da minha forma aqui Beleza Vídeo aula E vou colocar uma fonte aí Mais fina um pouco Deixa eu esticar aqui Com o shift pressionado Seleciono o círculo E a tecla C Tá aí a primeira Imagem Faltou ali embaixo Ali embaixo eu vou colocar Hashtag Vou colocar aí Core Snake Que é O nome aí do canal aí Eu vou dar uma diminuída boa aqui E vou colocar uma fonte um pouco mais fina Deixa eu Isso Selecionar tudo Control G Fica aqui A tecla C Tá aí A nossa primeira imagem Como você pediu aí Pra fazer Tranquilo? A diferença aqui É na escrita Como eu te disse Eu vou até aumentar aqui um pouco Aqui É na escrita Então tá aí a nossa primeira Eu vou deletar aqui E vou deletar Aqui o meio Vou aproveitar somente Esses dois aqui Como já tá feito aí Eu vou escrever aqui Vídeo Aula Eu vou esticar um pouco aqui E vou dar um Control K Só pra aproximar aqui Isso Beleza Eu vou trazer pra cá E vou pintar de branco Aqui Calma aí Deixa eu mudar aqui a fonte Control G Botão Tecla C E alinhou Agora eu vou pegar aqui A ferramenta retângulo E vou com o control pressionado Fazer aí um quadradinho Eu vou clicar no centro Pegar essa aba aqui Com o control pressionado Eu vou rotacionar ele aí Até ele ficar assim Vou trazer pra cá agora Deixa eu aumentar um pouco aqui Isso daí Eu vou trazer ele pra cá Eu vou dar um control C Control V E vou com o control pressionado Arrastar ele aí pra frente Beleza Agora Eu vou aumentar ele um pouco Vou aumentar ele um pouco Control C Control V E vou trazer com o control pressionado Aqui um pouco pra trás Aqui ó Com o shift pressionado Eu vou clicar no objeto da frente E vou vir aqui em A parar Vou vir aqui nesse objeto E excluir ele Agora eu tenho Dois objetos Vou pintar ele aí Pra você visualizar aí ó Tranquilo? Agora eu vou pegar E fazer uma cópia desse Control C Control V E com o control pressionado Só arrastar pra frente aqui ó Tranquilo? Então vamos lá Selecionar todos Vou aumentar um pouco Até o pico daquele ali Sai um pouco pra fora Beleza Esse aí é o resultado Vou tirar Tirar O preenchimento Vou vir aqui Foi só pra você ver E vou selecionar todos Novamente Vou vir aqui em Efeito E lentes Aqui em lentes Eu vou vir aqui em É Aumentar E vou vir aqui E vou diminuir A quantidade Que eu quero Ó Você pode ver ali ó Que eu posso levar O quanto eu quero Pra dentro ou pra fora aí ó Aí você vai escolher A posição ideal aí Que você quer Agora eu vou vir aqui Tirar o contorno Ó Tirei o contorno Você escolhe aí A posição ideal Que você vai querer O aumento né Eu vou Posso até Até diminuir Mais aqui ó Aí sim E daí você vai Escolher O que você vai querer né Mas é mais ou menos Isso daí Que ele fez ali né Você vai alinhar aí Da forma que você quiser A outra opção Também É aqui Na lente Aqui Olho de peixe Aqui ó Aí você vai Que aqui diminui Mais devagar Tá vendo ó Você pintar ali De transparente E daí Você que vai escolher aí Até onde tá bom aí Pra você Tranquilo Tá aí O nosso segundo Tá aqui ó O nosso segundo Você quiser deixar Aí marcar as bordas Aí ó Ó lá Pelo aparecer Como tá ali ó Você pode fazer Tranquilo Mas tá aí A nossa Segunda imagem Eu vou Aqui deletar E vamos pra terceira imagem Aqui ó Terceira imagem É o seguinte Eu vou pegar A ferramenta retângulo Vou traçar aqui Um retângulo Né E vou Vim aqui Clicar no centro dele E vou Rotacionar ele aqui Assim mais ou menos Acho que tá legal Deixa eu Só conferir Aqui com o dela Né Não Posso Rotacionar mais Voltar um pouco mais Beleza O que que eu vou fazer Aqui agora Eu vou Pegar aqui A minha imagem Ctrl C Ctrl V Com o Ctrl pressionado Eu vou arrastar Pra baixo Tranquilo Ctrl C Ctrl V Vou arrastar pra baixo Aqui tem Uma, duas, três, quatro Ctrl C Ctrl V Eu vou arrastar pra baixo Beleza Aí eu tenho Isso daí Já pronto Né O que que eu vou fazer Repara aqui ó O ângulo Esse tá menor que esse Esse tá menor que esse E esse tá menor que esse Então nós vamos pegar Ferramenta retângulo Vou vir aqui E começar Aí a fatiar Os pedaços aí Acho que eu tirei Meio muito aqui Deixa eu só voltar aqui Eu vou Tirar aqui Na realidade Eu vou tirar Nesse aqui Primeiro Ó Parar Vou vir nesse aqui A parar E vou vir nesse daqui E a parar Tranquilo? Da mesma forma aqui ó Eu vou vir Nesse aqui E a parar Eu vou vir nesse aqui E a parar E vou vir aqui Também E a parar Vamos ver se vai dar certo aí Ctrl C Ctrl V Eu vou vir aqui Pra girar ele aqui ó Girar E vou colocar aqui ó Ctrl C Ctrl V Da mesma forma Vou vir aqui Deixar ele aqui E vou fazendo cópias aí Colocando Né Na posição Que eu quero Aí ó Então beleza É Agora eu vou vir aqui Na ferramenta Forma Vou Clicar Nesse aqui E vou Chegar os nós Aqui ó Lembrando que Às vezes aí Pode ter uma opção Melhor do que Essa daí Alguém que tá Assistindo o vídeo aí Pode até sacar Uma forma melhor De fazer aí Mas Esse é o meu jeito E eu tô passando aí Pra ela aí Vou clicar Aqui nesse nó Excluir ele Né Vou vir aqui nesse nó E vou excluir ele Então Beleza Clico nesse Clico nesse Clico nesse E vou pintar ele De preto É Não preciso mais Dessa imagem Eu vou Selecionar Todas essas De trás Apertar Ctrl G Clicar aqui Com o botão direito Arrastar E soltar Pôr aqui Power Clipper Dentro Eu vou Clicar aqui Na imagem Deixa eu ver aqui Editar Eu vou editar A imagem aqui Eu vou esticar ela Um pouco E vou Colocar ela aqui Beleza Beleza Tá aqui A nossa imagem Né Deixa eu Se você quiser Também O Bruno Você pode Dar um Ctrl C Aqui Deixa eu Selecionar Todos Ctrl C Ctrl V Vou pintar De verde E ir mandando Pra baixo Chegar Todos Pra baixo Né E agora Eu vou Aparar Um por um Vou vir aqui Clico no de cima Pressiono a tecla Shift Seleciono De baixo A parar Agora eu vou Fazer isso Com todos Ou então Pra melhorar Vou explicar Você de uma Forma mais fácil Calma Que eu ia Complicar mais Ia ficar Bem feito Também Ia complicar mais Pra você Então você pode Vim aqui Na ferramenta Sombreamento E você pode Puxar o sombreamento Aqui Só que o que eu disse É justamente Isso daqui O sombreamento Ele nunca vai ficar Perfeitinho Dessa forma Porque sempre Vai sobrar Ali pra cima Então O que eu costumo Fazer É assim Vou deixar Do jeito Que tava Né Eu vou Já tá Cortado Deixa eu terminar Aqui que eu vou Te explicar E Aqui Da mesma Forma Agora Eu vou Pintar Esse aqui De preto E vou Vim aqui Em bitmaps Converter em bitmaps Deixa Como está Aí Dar um ok E vou Vim Desfocar Desfocagem Gaussiana E aí Ele fica Mais perfeito Ali O que eu vou Ter que fazer É só subir Ele pra cima Um pouco Vim aqui E quebrar Aqui pra ficar Bem feitinho Da mesma Forma Eu vou Fazer Com todos Aí Pintar De preto Bitmaps Vou Voltar E Desfocar Todos Pegar Aqui E vou Desfocar Todos Dá um pouco Mais de trabalho Mas eu acho Que o sombreamento Assim Ele fica Bem melhor Tchau Tchau E agora o último aqui. Eu vou vir aqui em desfocagem novamente. E vou desfocar e levar um pouco pra cima aí. Vou vir aqui e consertar aqui essa falha. Beleza. Agora seleciono tudo, dou um CTRL G, vou escolher um fundo aqui. Eu vou pegar... Eu tinha um fundo aqui separado. Vou pegar aqui esse fundo aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vídeo. Vou pintar ele de branco, né? E vou vir aqui, ó. Clicar. Rotacionar. CTRL C, CTRL V. Desço o próximo pra cá. Clico de novo. Rotaciono. Rotaciono. E agora eu vou escrever aqui. Vídeo. Aula. Corel. Não. Vídeo aula 2015. CTRL C, CTRL C, CTRL V. Vou trazer pra cá. Depois aí você alinha aí da forma que você quiser aí. Você com mais tempo aí dá pra fazer melhor. Eu vou escrever meu nome aqui. Ou não. Vou escrever. Bruna. Tcharam. Posso até... Calma aí. Posso até melhorar aqui. Né? Clico aqui, ó. Clico aqui. Clico aqui. Calma aí. Deixa eu desagrupar tudo aqui. Centralizar. Clico nesse. Clico nesse. Com o X pressionado. Clico nesse. E aperto a tecla C. Beleza. É mais ou menos isso daí, ó. Agora, pra ficar legalzinho mesmo, você pode pintar aí de outra cor. Clico. E fazer da forma aí que você quiser, né? Mas tá aí a videoaula. É mais ou menos assim que faz o que você pediu. Se você tiver alguma dúvida ainda, aí você deixa o seu comentário aí que eu vou te explicar novamente. Beleza? Eu agradeço aí por você ter confiado em mim e ter me mandado aí a sua dúvida. Você ter me enviado a sua dúvida. Eu espero que vocês possam curtir o vídeo, que vocês possam comentar e não deixe de se inscrever no canal. Beleza? É isso aí. Um abração. Até a próxima.